Não conseguimos, logicamente, fazer com que o Partido Aliança pelo Brasil fosse homologado em tempo hábil e optamos pelo Partido da Mulher Brasileira, que tinha os mesmos princípios. Uma exigência foi que a equipe que viesse trabalhar comigo fosse uma equipe de pessoas realmente isentas, idôneas, que não tivesse qualquer relação com a velha política. É esse o nosso propósito. Nenhum envolvimento com a velha política. E as pessoas têm aceitado, por incrível que pareça, apesar de eu não ser político, ter chegado agora com esse envolvimento político, as pessoas têm aceitado com uma tranquilidade. A gente vai conversando com as pessoas, elas aceitam com uma naturalidade, falando que é isso que a gente está precisando no Estado. Estou me sentindo à vontade até, nessa lida com o eleitor, com as pessoas nas ruas, no comércio, visitando, perguntando, poxa, eu vi sobre você no Instagram, eu vi sobre você em alguma reportagem, que interessante, uma pessoa simples, humilde, que está no meio do povo, que conversa com simplicidade, que realmente quer trabalhar com transparência, com simplicidade, com honestidade. É bom receber isso aí. É uma experiência boa, que a gente realmente, no meio da minha carreira militar, a gente não tinha esse contato assim. Então,